Oiê! Eu sou oficialmente membra da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. É muitos partidos, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar em projetos de lei que avancem no combate à violência contra as mulheres. Essa semana, na terça-feira, também teve uma audiência pública, que foi muito importante, contra o PL01 de 2019, que quer privatizar seis empresas. A gente também fez uma reunião emocionante com uma pessoa que mora no meu coração, que é o Paival Mir, que veio aqui falar sobre liberdade religiosa. Também teve uma visita no Museu Afro Brasil. Quero agradecer a atenção e a quantidade de coisa que a gente aprendeu. E, claro, o povo da cultura, que se mobilizou muito e já conseguiu arrancar uma promessa de reversão do corte de 23% de verba na cultura. Essa foi um pouco da nossa semana aqui na Lesb, muito cheia, com muita luta. Vem com a gente, sem acompanhar aqui que a vida tá louca, mas a gente tá seguindo o tema firme e forte e muito feliz.